Ô nananá Ô nananá A maioria das amigas da minha esmina Estão querendo derrotar nada Foi! Ô nananá Olha as amigas da minha esmina Louque e doida querendo teitor Hã! Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me instalar? Que eu te pegava de pode Eu te chamava de gostosa Você é a política sem falar E além de tudo foi que quis terminar E além de tudo ela quis me mandar Meu dia não dá Ô ô ô nananá A maioria das amigas da minha esmina Eu te quero dar 96.1 Onde é FI? Onde é FI? Que doida, caralho Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me instalar? Quem foi que disse pra tu me instalar? Que eu te pegava de quatro até só cheirar com chá Eu ouvi a tua xota até fazendo desão E além de tudo foi que quis terminar E além de tudo ela quis me mandar Que a gente ia mandar E também vai cantar Ô ô ô nananá Oi! A maioria das amigas da minha esmina Tô querendo Nananá Oi! Olha as amigas da minha esmina Lú que doida No mundo poderoso Oi! E o bolado não te falou Salve o Rojo, Luiz Salve o Rojo Oi! Oi! Queridas, queridas Mais algo Queridas, queridas Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Só vou te arrastar pro beco e vou te voltar pra nós Hoje só vou te arrastar pro beco Caralho, make you love Você tá ouvindo esse pontinho? Que que esse pontinho é? Não vai! Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa É o bolo do poderoso Que eu vi no produção de James Tá vendo o meu filho? Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Entra aqui uma de três Vai pra todas as dovinhas Senta aí, me chego Vai, senta aí, me chego Senta aí, me chego Senta aí, me chego Vou fazer uma perguntinha Só uma, tá? Responde sem medo Grita nessa porra Só quem já transou no pelo Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, pai Oi, caralho Eu tô sem camisinha Ela pode no pelo Pode no pelo Pode, pode, pode Ela pode no pelo Pode no pelo Pode, pode, pode Ela pode no pelo Pode no pelo Pode no pelo Pode, pode, pode Ela pode no pelo Ela pode no pelo Ela disse que tá revoltado E hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim E aí oi 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 o Sua amiga é pior É pior O que é o que é É pior Sua amiga é pior É pior É pior É pior É pior Calma Eu tô colocando com carinho Uh A relação Deixou Tô botar devagarinho Só suspira E a metade Já vai pô Fácil Eu tô colocando Tô colocando Tô colocando com gente Tô colocando Tô colocando com gente Tô colocando Tô colocando Tô 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 colocando Tô colocando Tô colocando Tô colocando Tô colocando com gente Tô colocando 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 E aí, Xander? Eu tô no Diego, tô no Diego Tô no Diego Eu tô terminando Eu tô terminando Onde é o Rio de Janeiro? E aí, Xander? Diretamente Do mundo de Naga Pesado! Não confunda Daquele jeito Esse é o momento que a gente volta pro mundo de Naga, tá ligado? Mas oi Só que tá pronto se fumei O seu ex ou o seu ex Vai só mulher, tá ligado? Só que já tem muito a fé em Deus Só que tem muito a fé em Deus Vem com o bando aí 300 RGRC Desplodir Tá ligado? Então vai! Vai! A maioria Vai! 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 Me liga meu papo, o Baldurio tá louco, olha o que eu vou te falar O senhor é meu pastor, o senhor é nosso pastor Só quem fecha com banca e trezentos pode barulhar É o Cristo, porra